Vamos lá então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós, obrigado AnataFan, hoje é dia importante, é o seguinte ó, o fato do Cuca, em 87, ele com mais 3 jogadores foram detidos, em 89, foi julgado e condenado a reveria, certo? Foi prescrito depois em 2004, 2004, e ele não foi para lá, porque se fosse para lá, o que ia acontecer? Cana, mas não foi, certo? O fato é esse, as pessoas que estão aí, todo mundo tem o direito de falar, tem o direito de opinar, é ele que tem que chegar hoje na coletiva Cuca, e você que tem que falar, e a coletiva de hoje, meu irmão, tem que deixar falar, tem que deixar perguntar, ó, foi isso, 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 até porque o Cuca, ele dirigiu o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, o Fluminense, o Botafogo, o Goiás, o Atlético Mineiro, olha quantos clubes ele dirigiu, China, olha, cinco vezes campeão estadual, duas vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, que por sinal, foi na Rede Globo da entrevista, não foi? Foi. Foi na Record, veio na Band, foi em todos os lugares, todos os lugares, todo mundo tem o direito de falar o que quiser, só que é o seguinte, o fato é esse, e o Corinthians, que contratou ontem o Cuca, sabia de tudo isso, o Duílio, o Alessandro, e a torcida está manifestando, não é toda a parte não, não é a maioria não, a torcida fez hoje, manifesto, pichando os muros, tem hoje, cinco horas da tarde, vai ter a apresentação do Cuca, e tem que responder tudo, e tem que falar tudo, porque, do mesmo jeito que eu já falei, de muitas pessoas aqui, é o mesmo jeito, só que o Cuca, o fato é esse, 87, 89, não foi, já disse várias vezes em entrevistas o Cuca, então, cada um que tome a sua visão, cada um que faz o que tem que fazer, e o Corinthians sabia de tudo isso antes de contratar, como o Palmeiras também sabia, como o São Paulo também sabia, como o Santos também, como o Fluminense, o Atlético Mineiro também, duas passagens, mas quando ganha título, tudo esquece, tudo esquece, então, isso é fato, e está tudo certo. e está tudo certo. Obrigado.